Hello guys, it's me, teacher Duda. E today eu tô aqui pra gente ter another English class. Mas vai ser uma class diferente. Vai ser uma class que a gente vai dançar, a gente vai sing, a gente vai play com as English songs, com as músicas em inglês que a gente escutava nas nossas classes, pra gente lembrar e pra gente brincar e se divertir um pouco. Ok, guys? Vamos cantar o hello do Jack? Very good. One, two, three. Hello, hello, it's time for Magic Words, for Magic Words today. Hello, hello, let's learn and play, it's Magic Words today. Hello, hello, it's time for Magic Words, for Magic Words today. Hello, hello, let's learn and play, it's Magic Words today. A professora está muito boa, porque eu estou animada para a gente fazer a nossa classe, para a gente se divertir um pouco, para a gente escutar músicas em inglês. E eu quero ver vocês cantando esses sons, porque eu tenho certeza que vocês conhecem. Ok, pessoal? Vamos lá! Bom, pessoal, a teacher vai ficar de pé, vai ficar stand up here, para vocês conseguirem ver o body da teacher. Não que a teacher seja muito grande, porque a teacher é very small. Então, vocês só vão ver metade do body da teacher. Ok, pessoal? Vou colocar a primeira música. One, two, three! Clap your hands! If you're angry, 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 snap your feet! Basta! If you're angry, 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 stabber feed. If your angry, angry, snappers, stabber feed. If your angry, 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 stabber feed. Vocês não tão vendo the beat at all. If you're scared, scared, scared. Say oh no. Oh no! If you're scared, scared, scared. Say oh no. Oh no! Se você está com medo, 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 se Se você é feliz, 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 clapa em mãos Se você é feliz, 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 clapa em mãos Se você é feliz, 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 clapa em mãos Se você é feliz, 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 clapa em mãos Muito bom, galera! Vamos para outra música. Deu para aquecer o bar, deu para aquecer. Estão preparados aqui? Para a maratona... Opa, a Tietchan não sabe fazer alongamento. Vamos! Um, dois, três! Round and round, round and round The door on the bus goes open and shut Open and shut, open and shut The door on the bus goes open and shut Open and shut The wipers on the bus go switch, switch, switch Swish, 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 swish No wipers on the bus go swish, 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 swish Beep, 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 beep The horn on the bus goes beep, 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 beep Beep, 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 beep The horn on the bus goes beep, 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 beep Beep, beep Beep, beep The people on the bus go up and down Up and down, up and down The people on the bus go up and down Up and down Beep, beep The babies on the bus go wah-wah-wah 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 The babies on the bus go wah, 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 wah Very good, guys. Já deu pra alcançar? Tisha já tá aqui, ó. Swearing, tá suando já. Ok. Let's go to another one. Será que vocês aguentam? Another song. Very good, guys. Deixa eu pensar. Qual que a gente vai escutar agora? Essa é legal. Eu acho que vocês gostam dessa. Let's go. Opa. One little finger, one little finger, one little finger, top, top, top. Point your finger up, point your finger down, put it on your head. Head. Onde é que é head? Here. Here. One little finger, one little finger, one little finger, top, top, top. Point your finger up, point your finger down, put it on your nose. Nose! One little finger, one little finger, one little finger, top, top, top. Point your finger up, point your finger down, put it on your chin. One little finger, top, 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 top. One little finger, one little finger, top, top. Point your finger up, top, top. Point your finger up, point your finger down, put it on your leg. Leg. Onde é leg? Here. One little finger, one little finger, one little finger, one little finger, top, top, top. Point your finger up, point your finger down, put it on your foot. Foot. Point your finger down, put it on your leg. Leg. Put it on your arm. Arm. Put it on your chin. Chin. Put it on your nose. Nose. Put it on your head. Head. Now let's wave goodbye. Goodbye. Very good, guys. Vocês gostaram da nossa class? Deixa eu estar cansada, guys. Senhor. Very good, guys. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa class, pra gente se divertir, pra gente remember das songs que a gente escuta nas aulas. E vamos cantar o Bye Bye de Jack agora? Já que a gente começou com o song, tem que terminar com o song também, né? Very good. One, two, three. Good bye, good bye, good bye Jack, good bye, friends. Good bye, magic words and the magic never ends. Good bye, good bye, good bye, good bye Jack. Good bye friends. Good bye, magic words and the magic never ends. Very good, guys. A lot of kisses and bye-bye.